Ia Lourão Tolo Nulo Fulano Abril, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, promulga o decreto Tolo, com a medida de apoio e emprego remuneratório para funcionário, agente de trabalho e administração pública na Bihalo Serviço Prevenção, no Controlo e Apoio Humanitário, para Família Sira e âmbito do estado de emergência relacionado ao surto COVID-19 na Bidaitona do Timor-Leste. O decreto Leito Lune aprova o seu Conselho-Ministro Ia Lourão Tolo Ressentolo Fulano Abril Tinane no dar medidas na Bifoteato minimiza o impacto social na economia da povo União Mores a fim de implementação do estado de emergência. Presidente da República, sim, o decreto Leito Lune e a segunda-feira, a Lourão Tolo Ressentolo Fulano Abril Tinane. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen.